Barra do Garças é um município privilegiado. A começar pela sua posição geográfica, a cidade está localizada entre três das quatro capitais do centro-oeste brasileiro. A oeste, Cuiabá, Mato Grosso, 510 quilômetros. A leste, Goiânia, Goiás, 390 quilômetros. E Brasília, Distrito Federal, a 554 quilômetros. A posição ocupada pela cidade facilita a logística em todos os setores, no transporte de mercadorias que abastecem o comércio local e regional e de pessoas que frequentam a cidade, seja para negócios ou turismo. O município conta com três importantes rodovias. A BR-070, BR-158, além da MT-100, que corta toda a região do Araguaia. Aos que desejam chegar mais rápido à Barra do Garças, podem contar com a Companhia Aérea Azul, que oferece voos diários com conexões para todo o Brasil e exterior. O comércio local movimenta os principais setores da economia de toda a região do Araguaia e parte do estado de Goiás. São inúmeras lojas de móveis e eletrodomésticos, revendedoras de veículos, supermercados e hipermercados, shopping center, lojas de roupas e confecções, materiais para construção, rede atacadista e diversos outros segmentos que fazem de Barra do Garças o centro comercial do Vale do Araguaia. Na educação, o município se consolida como polo educacional. São milhares de alunos na rede pública e particular. Mas o grande destaque é o ensino superior, que soma mais de 10 mil estudantes da região e de todo o Brasil, em universidades federais e particulares, que oferecem mais de 50 cursos em diversas áreas. Essa diversidade de opções, somada à grande quantidade de alunos, coloca um Barra do Garças como a maior força do ensino superior do Vale do Araguaia. Estes buscadores do conhecimento geram lucros importantes nos setores de aluguéis, bares, restaurantes, casas noturnas, cinema e muitos outros segmentos. Barra do Garças é o principal polo de saúde do Vale do Araguaia. O município compõe o consórcio regional de saúde, que agrega nove municípios do Araguaia. A cidade conta com 30 leitos de UTI, 20 na rede municipal e 10 na rede privada. Hospitais, consultórios e clínicas especializadas em diversas áreas de diagnósticos equipados com aparelhos de última geração. No setor da construção civil, a cidade cresce em ritmo acelerado, com grandes investimentos em moradias e obras comerciais. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Planejamento e Obras, presta uma atenção especial na área de infraestrutura urbanística, as demandas do setor. A força do agronegócio também é destaque dentro e fora do país. Nos últimos anos, a agricultura deu um salto de produtividade. Atualmente são, em média, 70 mil hectares plantados. Outros setores do agro, como criação de porcos caipira, plantações de hortaliças, produção de mel, entre outros segmentos, também prosperam. A Prefeitura Municipal presta um relevante apoio aos produtores rurais, em especial à agricultura familiar. A agropecuária de corte constitui um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil. Com quase um milhão de cabeças, o município é considerado como a capital nacional do novilho precoce e polo do comércio agropecuário do Vale do Araguaia, gerando milhares de empregos para moradores da cidade e de toda a região. O frigorífico JBS Friboi é um exemplo dessa força de trabalho. A maior sede do Estado está aqui. São mais de 2 mil empregos diretos e centenas de indiretos. A preferência de morar em Barra do Garças não é por acaso. A cidade foi eleita pela revista Exame como a oitava melhor cidade do país para se investir e viver. Segundo dados do Caged, o município foi que mais gerou empregos nos últimos anos em Mato Grosso. Agora, você já sabe, um dos melhores lugares para viver e investir está localizado no coração do Brasil. O seu nome é Barra do Garças.